PANORAMA GERAL Nos canais 6 da NET Em Balneário Camboriú Em Itajaí Valeu, valeu a sua audiência Se você vai almoçar agora Bom apetite Se você já almoçou Boa tarde Vou adivinhar o que você está almoçando Sabe o que você está almoçando hoje? A sua esposa fez uma carne moída Com molho Aquele arrozinho branco Temperado Ou arrozinho com alho assim, né? Arroz com alho Ou arroz integral Tem aquela salada Tomate, alface, cebola E tem também aquele suquinho Que você vai tomar agora ao meio dia Para não tomar refrigerante É isso? Então o prato hoje é carne moída Com arroz Aí bota aquela farinha assim por cima Fica uma delícia Tá legal? Então bom apetite para você aí Essas fotos mesmo que vocês estão mostrando aí Que eu quero mostrar depois Os destaques do programa de hoje Hoje é dia 21 de janeiro de 2016 Quinta-feira Hoje é dia da religião Atenção, hein? Olha, Santa Catarina Abrirá mil e duzentas vagas No sistema prisional Até o começo do mês de fevereiro O mês do carnaval no Brasil Valoniu Você vai ver esta notícia Destaque daqui a pouco Daqui a pouco também Em menos de uma semana Duas mortes por afogamento No Parque Linear em Camoril O repórter Carlos Magari Entrevistou as autoridades Para saber quais as providências Que serão tomadas Em relação ao Parque Linear em Camoril Com as imagens de Sandro Votolini Você vai ver os detalhes Ainda hoje aqui no Panorama Geral Dois homens presos, detidos E um adolescente Apreendido Foi o resultado de uma prisão Inflagrante Ontem Por tráfico de drogas Na cidade de Camoril A PM Trabalhando contra o tráfico de drogas Você vai ver também Jovem de 19 anos Preso pela PM Por roubo de uma caminhonete Já possuía 39 passagens criminais Curizinho bom Para ser teu gerro, né? Deus que me perdoe No programa de hoje Você vai ver Uma mulher de 30 anos Deu à luz a uma menina No posto da Polícia Rodoviária Federal Em Palhoça Na Grande Florianópolis Daqui a pouco Os detalhes do Giro de Notícias Desta quinta-feira E você vai ver também Aí da previsão do tempo A sua participação Para nós é muito importante Participe do Panorama Geral Nós temos o telefone aqui O PMX da TV Panorama O 3360101 Você participa Faz a sua reclamação Seu elogio Ou seu agradecimento 3360101 Mas por favor Não ligue a cobrar Você ainda pode participar Através do WhatsApp 8486 3982 8486 3982 Não dá para você me ligar Que eu não posso atender O celular aqui Nos estúdios da TV Panorama E por favor Não ligue a cobrar Você ainda pode participar Através das redes sociais Da minha página Gilberto Luz É Entre ali Clique na palavra curtir E estará em contato comigo Não é Facebook É uma fanpage Não precisa fazer solicitação de amizade Quer mandar uma mensagem Em box Entra em mensagem Manda uma mensagem em box Aqui para a gente Vai ser um prazer Vai ser um prazer receber A sua mensagem Aqui na nossa fanpage Você já conferiu na fanpage As manchetes do programa Sempre uma hora antes do programa Coloco as manchetes principais Do Panorama Geral Você também pode ainda acessar O site da TV Panorama www.panorama.tv.br Eu peço a você Dois minutos E eu estarei de volta aqui Ao vivo na TV Panorama Nós estamos de volta Pela TV Panorama Quero agradecer a pessoa aqui Que está doando Algumas lâminas de madeira Para aplicação do piso Para doação Já estou anunciando aqui Só não sei o seu nome Boa tarde Gilberto Tenho as lâminas de madeira Para aplicar no piso Para doação Acho que dá para aplicar Num quarto É Só não colocou o seu nome Coloca o seu nome aqui por favor O Fábio questiona Essa questão das mortes No parque linear Tomara que sejam tomadas As providências Né Gilberto Duas mortes Nesse parque linear Fale sobre isso Peça atenção Das autoridades Ô Fábio Nós vamos tratar Desse assunto Daqui a pouco Aqui no Panorama Geral Tem uma matéria Do Carlos Magali Boa tarde Gilberto A mesma coisa Que ele fez o pedido Do protetor de berço É Eu não sei quem é Por favor gente Põe o nome Porque Se não botar o nome É complicado Meu nome é Gisele Tenho 4 metros quadrados Mais ou menos De lâmina de madeira Para Para de piso Para doação Meu amigo França Informática Mostrando a foto aqui Que ele está nos assistindo Pela TV Lá no França Informática Da Alvin Bauer Um abraço França Um abração para você Sucesso Um abraço para o Guilherme Aqui na TV Panorama Que também nos dá apoio Aqui nos estúdios Da TV Litoral Panorama O Gilberto A Paloma Estava impedindo a questão Daquele ultrassom Paloma Tem uma pessoa Que quer te ajudar Eu vou tentar conseguir Isso para você Fica calma Que a gente vai conseguir Isso para você Tá bom Beleza Santa Catarina Abrirá 1.200 vagas No sistema prisional No mês de fevereiro É a notícia Que está agora Na internet Esta manhã Santa Catarina Abrirá 1.200 vagas No sistema prisional Até o começo de fevereiro A falta de vagas No sistema prisional De Santa Catarina Ganhará Até o alívio Com a inauguração De 1.200 vagas Em duas penitenciárias Até o começo de fevereiro O Estado pretende diminuir A busca por espaço Para detentos condenados Na próxima terça-feira Um ato oficial Abre o complexo penitenciário Do Médio Vale do Itajaí Depois do carnaval Com data aprovável De 10 de fevereiro Inaugura a nova penitenciária De Chapecó do Oeste Ambas Tem 600 vagas Cada uma Os novos espaços Se somam a outros 860 Já abertos Em outubro E dezembro do ano passado Em São Cristóvão do Sul Com a segunda penitenciária Do complexo da cidade E Jaraguá do Sul Com a ampliação Do presídio A partir da aventura Das penitenciárias De Blumenau e Chapecó O déficit de vagas Em Santa Catarina Deve cair Para 2.700 vagas Portanto Não tem mais o problema Vai ter 1.200 vagas Para as pessoas Que pensarem em viver Do lado do crime Então Vai ter vaga Pode prender Que vai ter vaga Para No sistema Prisional De Santa Catarina Vocês lembram Quem é mais jovem Não lembra Mas quem é da minha idade Ou passou dos 40 anos Lembra que no Brasil Tinha um índio Que se elegeu Deputado federal O índio Juruda E o índio Juruda Andava com gravador Desse tamanho Lá em Brasília Onde ele ia Que o deputado Os deputados Senadores Alguém prometia Mudanças Para os índios Ele gravava Juruda grava tudo Juruda grava tudo Eu agora Acompanhando a tecnologia Ando com o meu celular Por onde vou E onde vou Enquanto pessoas Telespectadores Do programa Amigos Gente amiga Gente querida O que que eu faço? E dou um clique Com o meu celular Ontem à noite Estava lá no Casbah Que é uma casa De comida árabe Que fica ali Na central É uma excelente Esfirra por sinal Nós estamos Para fechar o negócio Lá com o Casbah O Casbah Tem a melhor esfirra De Maulé do Camoril Com certeza Fica ali na Brasil Com a central Você vai lá Que você vai comer Boa esfirra Encontrei lá Uma família inteira Estava lá Reunida Deixa eu pegar o nome Do pessoal aqui Aí depois eu vou pedir a foto Ó Põe a foto aí No ar Põe no ar Ali o primeiro Que aparece com o bebê No colo É o É o Igor O pai da Maluela Maluela tem um aninho Estava fazendo um aninho Ontem à noite Esse ali é o Igor Ele é morador de Camboriú Ao lado dele Está a esposa Simone Lá o Ao lado À esquerda Do seu vídeo De Boné O pai do Igor Seu José A sobrinha E o outro menino Lá que eles não me deram o nome Estava junto com eles A Carolina É a prima do Igor Eles são de Camboriú Conhecem lá O Casbah Estavam ontem comendo xirra Eu fui lá Vos Caixinhas Para comer em casa E eles estavam todos lá No Casbah É a melhor xirra de Balneário Com certeza Não tem casa melhor É o Casbah Fica ali Entre a Brasil E a Central E o quimicru Também dessa casa É fantástico E ontem à tarde Fui lá na farmácia Do meu amigo Ademir Mafra Encontrei o casal Rui E a dona Zilá Olha que legal O seu Rui Diz o Ademir Que o seu Rui É uma das pessoas Mais idosas Que trabalha com frete O mais antigo freteiro De Balneário Camboriú Até hoje ele trabalha com frete Seu Rui Brizola E a dona Zilá Eles moram no bairro das Nações São meus telespectadores Muito obrigado Ao seu Rui Brizola E a dona Zilá Pela audiência Dona Zilá Beijo para a senhora Viu Seu Rui Um forte abraço E muita luz Para o senhor Mostra a foto Da Manuela A filha do Igor Olha aí Olha que linda A Manuela Ontem estava completando Um aninho de idade Estava lá junto com a família Lá no Casbar Um abraço Ao Igor A esposa dele A Simone Ao pai dele O seu José A Carolina A prima Só botaram o nome do menino Lá que estava com eles Eu não sei Pelo que é Ele não colocou o nome Aqui no papelzinho Que me deu Com o nome de todos Eu anotei aqui Para mandar um abraço Para todo mundo A Elisângela Aquela deficiente visual Realmente ela Ela não enxerga nada Ela é deficiente visual Que eu levei a TV Ela está toda feliz Com a TV Todos os dias de manhã Ela me manda um WhatsApp Uma mensagem de áudio Está muito feliz Com a TV Que eu levei de presente Lá na casa dela Ontem Muito obrigado A dona Marlene Que conseguiu a TV Doou a TV Para que a gente pudesse Doar para a Elisângela Está bom O giro de notícias Está na mão aí Está tudo certo Olha O giro de notícias Tem muita informação Da área policial Põe na tela Dois homens e um adolescente Foram detidos ontem Em flagrante Por tráfico de drogas Em Camboriú Com eles A polícia militar Encontrou cerca de 40 pedras De craque Na casa de um dos homens Foi localizado Um pé de maconha plantado Uma motobis Também foi apreendida Todos foram levados Para a delegacia de polícia A polícia militar Prendeu na madrugada De ontem Um homem de 19 anos Ele é suspeito De participar de um roubo Na cidade de Itapema O criminoso Junto com um comparsa Roubou esta caminhonete E fugiram com a vítima Eles foram perseguidos Pela BR-101 Até Camboriú Durante a fuga Os bandidos capotaram o veículo Um deles foi preso E com ele havia um revólver O suspeito já possui 39 passagens criminais Já o dono do veículo Foi resgatado pelos policiais Uma mulher de 30 anos Deu à luz a uma menina No posto da Polícia Rodoviária Federal Em Palhoça Segundo informações A mulher e o marido Vinham de carro De Imbituba Em direção a Florianópolis No meio da viagem Ela entrou em trabalho de parto No posto da PRF O marido parou o carro Para pedir ajuda Dois policiais Realizaram os procedimentos E ajudaram o bebê a nascer A criança Uma menina Nasceu com cerca de 2,5 kg Mãe e filha Passam bem Um menino de 13 anos Morreu afogado Na tarde de ontem Em Camboriú Cauã Nicolas de Azevedo Estava brincando no rio No parque linear Com outros três amigos Quando ocorreu o afogamento O menino era morador Do bairro Cedro Moradores teriam visto O ocorrido E acionários bombeiros Que realizaram buscas Por cerca de 30 minutos E encontraram o corpo Do jovem Já sem vida Segundo os bombeiros Apenas um dos meninos Que estava no local Sabia nadar O IML foi chamado Para recolher o corpo Olha, hoje de manhã Tomei um café Muito gostoso Lá na casa da Dona Vera Da Silva Ex-presidente da associação Da Moban Associação de Moradores Dos Bairros das Nações E a mãe dela Dona Maria Estava fazendo o bife a rolê Meu Deus do céu Rapaz Era 10h30 da manhã Aquele cheirinho Do bife a rolê Ficou no meu nariz Agora ela ainda me diz Que está com o bife a rolê Na mesa Estão todos almoçando Só para me dar água na boca Né, Vera Deus que me perdoe Bom almoço para vocês Um abraço para o meu querido amigo Mauro Esposo da Dona Vera Alô Alô Oi, pois não Aqui é a Rejane É, pode baixar um pouquinho O volume da TV Viu, Rejane Se não a gente não vai conseguir falar Pois não, Rejane Oi, seu Gilberto Aqui eu moro aqui no Cedro A minha casa febou fogo Aí a minha filha falou contigo ontem Eu precisava de ajuda É, eu pedi para o Carlos Magali Para o Sandro Voltolini Darem uma passada aí Mas eles tiveram hoje Que vem esse negócio do parque linear Sabe? Porque aconteceram duas mortes ali, né? E eles tiveram o que ir ali fazer Mas ele vai entrar em contato com ela Ele tem o telefone da Da cunhada Da moça Da família Eu peguei Gilberto Luzia Traz esse número aqui Porque aquele número Ela vai esquecer o número daí Tá, qual é o número mesmo, então? Qual é o número, Renato? 9, 9 Me dá um número Que ele possa falar com uma pessoa, tá? Sim, sim 9, 9, 31 9, 4, 25 9, 4, 25 Falar com quem? Falar com um Fala comigo mesmo, Rejane Ó, dona Rejane Nós vamos ligar Eu conheço o rapaz aí Que é o seu gerro Que teve a casa queimada Eu conheço ele É teu filho? É teu filho ele, né? É, ele trabalha ali no estacionamento É o Renato, né? Renato, é isso O Renato tá aí me ouvindo? O senhor? O Renato tá aí me ouvindo? Tá, tá aqui Renato Fica tranquila Que eu vou Eu vou te ajudar Tá, Renato? Eu vou te ajudar O Magali vai passar aí Nós vamos fazer uma campanha Pra te ajudar aí Pra reerguer a tua casa, tá? Tá, eu preciso Alguma coisa assim Que me ajude, né? Porque eu perdi tudo Eu não tenho nada Rejane Dona Rejane Fica calma Que a gente vai dar jeito Tá bom? Tá bom, Dona Gilberto Obrigada, viu? Imagina Um abraço pra vocês todos aí Deus abençoe o senhor Deus abençoe a senhora E o Renato também Tá bom? Amém Obrigada Tchau Vou pedir pro Magali Passar lá amanhã, né? A situação é realmente difícil A família perdeu tudo, tá? A casa pegou fogo O Renato trabalha ali Do estacionamento Ali amarelo Ali da central Rapaz trabalhador Gente muito boa Conheço ele A família toda E hoje um não deu pro Magali Passar lá Porque eles foram fazer Essa questão do parque linear Mas por favor Magali Sandro Passem amanhã Vou passar o telefone pra vocês Pra gente ajudar Essa família aí Que a situação Tá difícil Já pensou Você ter sua casa De repente tua casa Pega fogo? Nem pensar, né? Um golpe Sem tamanho Dona em Holanda Se oferece para trabalhar Como zeladora de prédio Ou auxiliar de confeitaria Dona em Holanda Se oferece para trabalhar Como zeladora de prédio Ou auxiliar de confeitaria Qual é o telefone Da dona em Holanda? Notei aqui O telefone da dona em Holanda É... Eu vou ler depois Detalhado isso Que a senhora me mandou Não vou tentar ajudar a senhora Calma que eu vou tentar Gilberto Gostaria de não me identificar Gostaria de saber se Camoril tem sindicato das panificadoras E se é mesmo para todas as panificadoras E deveriam ficar mais de olho É muita exploração Sou do ramo e sei o que estou falando É um abuso, Gilberto Patrão ameaçando Alegando Que tem costas quentes no sindicato Que não adianta procurar São tantas coisas Que se eu fosse falar Ficaria aqui a tarde toda É muita exploração E humilhação E já agradeço Olha, eu não sei se tem sindicato da panificação Em Camoril Mas deve ter em Baureiro Camoril E esse negócio de patrão dizer Que tem as costas quentes com o sindicato Isso já era no tempo da ditadura É aquela história que o cara sabe Com quem você está falando Esse tipo de patrão Não é bom patrão para começar Cara que trata mal o funcionário Que diz que tem as costas quentes no sindicato Que não adianta reclamar Ele devia ter no sindicato A Olga Ferreira do Seixobar Para ele ver o que era bom Se o sindicato da panificação Tiver alguém como a Olga Ferreira do Seixobar Ele já estava galado Porque o bicho ia pegar E se a senhora tem provas Dessas ameaças De maus tratos ao funcionário Vai direto na delegacia do trabalho Não tem sindicato? Vai na delegacia do trabalho Faz uma queixa Seu nome vai ficar Eles não vão identificar o seu nome E vão buscar a denúncia Tem que parar com esse negócio de patrão Tratar empregado como bicho Tem que se respeitar as pessoas E se a senhora tem prova De que alguém de panificadora de Camboriú Está atendendo mal seus funcionários Tratando como bicho E dizendo que tem as costas quentes Denuncia no ministério do trabalho Sim, tem a delegacia do trabalho Vai lá e faz uma denúncia É, vai lá Vai lá que tem que acabar com essa palhaçada Tem lei nesse país Tem, eu acredito na justiça desse país Sim Está cheio de gente presa aí Nome de empreiteira Estão presos lá na Polícia Federal Estão sendo ouvido Tem justiça aqui sim Temos que acreditar E se o cara está ameaçando funcionário Ele já não é bom Ele já não é bom patrão E se eu souber o nome dele O nome da panificadora Eu dou no ar Ah É Não tem papo não Eu detesto esse tipo de coisa Caia porque eu lá dentro E lá reclamando Porque eu tenho as costas quentes Outra coisa Tem um cara aí Vendendo programa de televisão E está usando meu nome Dizendo que é meu amigo Eu não autorizei ninguém A sair por aí Vendendo programa de televisão E dizendo que é meu amigo Eu não autorizei, tá Se chegar no seu estabelecimento Um cara querendo vender o meu programa Ou querendo vender coisa em meu nome Bota o meu telefone no ar Liga pra mim Porque eu não autorizei ninguém Fazer isso não Põe meu telefone no ar aí Faz favor Se você quer anunciar no Panorama Geral Fale direto comigo Ou com a TV Panorama Viu Ok Diz que não Um cara aí vendendo o programa Esteve visitando aí uma empresa Eu tenho aqui o contrato De prestação de serviço do cara É um contrato meia boca, tá O cara está cobrando Bom dinheiro Toma dinheiro antes do Do cliente Diz que vai anunciar E não anuncia Eu estou só de olho disso aí Se eu pegar Eu vou levar pra polícia E o bicho vai pegar Vai dar B.O. Eu não autorizei ninguém A vender nada com o meu nome Fiquei sabendo disso ontem Se alguém quiser Falar sobre o Panorama Geral Fale comigo Ou liga aqui pra TV Panorama Que nós temos aqui O nosso diretor Betinho Que pode atender você Tá Pode dar todas as informações Parar com esse negócio também Vai fazer picaretagem Em outro lugar É Vai fazer picaretagem Em outro lugar Viu moça Você tem denúncia Sobre panaria Toca no pau Vai lá no Vai lá no Delegacia do trabalho Vai direto Gilberto Boa tarde Sou a Rafaela De Camboriú Estou precisando De mil telhas Se alguém tiver Para doar Eu agradeço Seu programa é muito bom Não perco o dia Parabéns Obrigado Rafaela Pela sua audiência Rafaela está precisando De telhas 9795 2806 Se alguém tem telhas Para doar Ô Gilberto Luz Não deu 10 minutos De busca O moleque pediu socorro A hora que acharam o corpo Motoqueiros fazendo bagunça Gente fumando maconha O cara está dizendo Lá no Parque Linear Gente fumando maconha Mendigo lavando roupa Aqui no Parque Linear Gilberto Isso aqui está uma bagunça Viu Diz o Fábio aqui No nosso WhatsApp A dona Yolanda Se oferece para trabalhar Se oferece para trabalhar Como zeladora de prédio 9617 6195 Dona Yolanda Quer trabalhar Zeladora de prédio Ou auxiliar Confeitaria 9617 6145 Marli Boa tarde Gilberto Eu preciso trabalhar Diarista urgente Meu nome é Marli 9227 4509 9227 4509 A Marli Quer trabalhar Diarista 9227 4509 Ok É Ok Tá Aqui eu já li Hoje o Beto Luz Precisa de uma pessoa Que cuida de um menino De um ano Em minha residência Localizado em Camboriú No bairro Barranco Segunda a sexta Das seis da manhã 16h30 Contato 9774 6164 9774 6164 Ela está precisando De uma criança Para cuidar de um menino De um ano Em Camboriú No bairro Barranco Segunda a sexta Das seis Às dezesseis 30 9774 6164 Se alguém quer trabalhar Cuidado de um menino Liga lá Gilberto Sobre o parque Não é só a falta de segurança Com as pessoas nadando E o pessoal andando de moto Dentro do parque Pessoal usando os órgãos Ali atrás É uma bagunça Só alto Final de semana Somos vizinhos do parque E às vezes não vamos ali Com a família Usufruir Porque esse tipo de coisa Para quem tem criança pequena É complicado Estamos aguardando Uma finalização da obra E um pouco mais de segurança Diz o Júnior Desculpa o soluço Está dando soluço Porque o ar-condicionado Está ligado aqui Está me dando soluço É... Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Boa tarde Gilberto Meu nome é Raíssa Gostaria de pedir Se alguém tem uma cama de casal Com colchão para doar Pois a cama que dorme com o meu filho Está toda quebrada Está machucando as costas Vou ter que jogar fora Pois já não tem mais como dormir nele Vou ter que dormir no sofá Com o meu filho Ficaria muito grata Se você pudesse conseguir Para mim uma cama de casal Diz a Raíssa Quem tiver uma cama de casal Para doar Manda aqui no meu WhatsApp Oito quatro Oito meia Oito nove Oito dois O que quer dizer aí Meu copo está vazio Claro que deu sede E o locutor O apresentador Não é cabelo O Magalim Foi buscar comida E está lá comendo Ele e o Sandro almoçando E os outros que se arrobem Falta de respeito Segundo informação O pedido de sangue Que foi divulgado É falso Olha só Eu mal posso acreditar Que alguém ligou para uma rádio E fez um pedido de sangue E é falso o pedido Já pensou nisso? Gilberto Estou precisando de leite Fralda tamanho XG Meu nome é Bibiane Ok Bibiane Coloca o pelinho na testa Vai passar o Soluço Calma Calma Obrigado Soluço não é nada mais Meu amigo Me chamo Leandro Procuro serviço A cidade de cozinha De frentista A cidade de padeiro Sou de Camboriú Telefone Nove dois dois nove Oito nove oito sete Nove dois dois nove Oito nove oito sete Quer saber sobre o parque linear É a situação Menos de uma semana Duas pessoas morreram afogadas Então o Carlos Magalim esteve lá Vamos ver Quais as informações Que o Magalim tem Gilberto Luz Depois de duas mortes Por afogamento Em menos de uma semana Aqui no parque linear Nós vamos conversar Com o secretário Miranda Responsável pela SESB Também que faz A parte aqui Do parque linear Secretário Qual a atitude Da prefeitura E da secretaria A partir agora Com essas duas mortes Por afogamento Aqui no parque linear Semana passada Já tinha sido notificada A empresa Que é uma obra Que ainda não foi entregue A população E está na responsabilidade Da empresa Para que eles Cerquem E sinalizem O local E isso está acontecendo Agora A empresa está no local E está sinalizando E para que a pessoa Fique mais Fique mais alerta E alguma atitude a mais Porque se é responsabilidade Da empresa Ela já se prontificou A cercar Botar De repente vigia Porque uma placa Não segura Essa criançada Que vem aqui Final de tarde E final de semana Aproveitar A gente Vamos sinalizar Mas a gente sabe Que isso não vai coibir Isso aí vai acontecer sempre Agora é o tempo quente É o tempo Que realmente As pessoas vão procurar Água Ou rio É onde acontece O desafogamento No mar Mas a gente não pode Vigiar todo o rio E toda a extensão Isso não tem Não tem condições Da prefeitura fazer isso Só sinalizar o local Dizer que é um local Que não é próprio Para banho Que é proibido Vai ser proibido Nadar Vamos marcar a profundidade E vamos passar Uma fita zebrada Já foi passado E já foi Isso aí constantemente De ser arrancado E claro né Miranda Ficou alerta Para a comunidade de Camboriú Que utiliza aqui O parque Lenar Para banho Que ela parece Ser uma água calma Tranquila Mas não é bem assim né O fundo dela é perigoso É perfeito Onde que a parte calma Que a gente acha Que não tem perigo E ali que a gente Vai muito além Ali onde que acontecem os problemas Quando está um mar brabo A gente já não vai Aqui é por isso Que realmente Nos locais mais calmos Onde acontecem os acidentes E Miranda Qual é a função Então aqui do parque Lenar O parque Lenar É a maior obra Do município de Camboriú É um grande reservatório De água bruta E ao mesmo tempo Ela retém As enxurradas Para que não encha Nossas casas Aqui em Camboriú Ela regula a vazão E é onde ameniza A parte das cheias Tanto é que Durante toda essa cheia Que houve agora Durante esse ano Não foi água Em casa nenhuma E Miranda Desde 2009 Começou essa obra Existe uma previsão De terno E a que ponto Que ela está Essa obra está Com 76% concluída É quase 80% Agora falta A parte da escavação E o entorno A jardinamento As calçadas Essa parte da escavação Parou Por causa do nosso tempo Estava muita chuva Nós pegamos praticamente 6 meses de chuva direto E esse material Tem que ser transportado Para o bota fora E pelas estradas Então com esse tempo Molhado Não foi possível trabalhar A previsão é agora Para que em fevereiro O tempo melhore E a obra retorne A todo vapor E tendo o tempo bom A escavação Em 90 dias É concluída Mas precisa de tempo bom Por enquanto Então essa parte toda É responsabilidade Da empresa Que está executando a obra Perfeito Aqui essa obra É uma responsabilidade Da Itajuí A empresa está E nós somos Corresponsáveis Porque nós somos Prefeitura Não podemos dizer Que nós também Temos que fiscalizar E cobrar Da empresa Até quando estamos Cobrando Já a sinalização E já estão Nesse momento Já estalando Se você for No local No começo Já tem um pessoal Lá fazendo esse trabalho Então o que conversamos Estamos com o secretário Miranda A respeito Da questão aqui Do parque linear Em menos de uma semana Duas mortes Por afogamento E as atitudes Estão sendo tomadas Então com a sinalização De proibição De entrada e banho Aqui na lagoa Que se formou Com essas obras Do parque linear Mas fica também A dica Para os pais Os responsáveis Pelas crianças Não deixarem Entrar e tomar banho Aqui Porque parece tranquilo Mas é de alto risco Carlos Maganin Para o jornalismo Da TV Litoral Panorama Pessoal Presta atenção No que eu vou falar Esse local Não é próprio Para banho Não é próprio Para banho O fundo Deste parque linear Dessa água Está cheio De entulhos Da obra É um local Altamente perigoso Pelo amor de Deus Não deixe seus filhos Irem aí Tomar banho Não é local Próprio Para banho Pelo amor de Deus Não é local Próprio Mas eu gostaria De também Deixar claro Que a empresa Que fez a obra E a prefeitura E todos aí As autoridades Deveriam ter melhor Sinalizado o local Ou no mínimo Ter fiscalizado o local Porque com esse calor Criança Quer se jogar no mar No rio Na lagoa E aí o que aconteceu Duas mortes Então por favor Vamos cercar o local A empresa que cerca o local Que faça uma sinalização Condizente Proibido nadar Proibido usar Porque gente Não deixe os seus filhos Nadar aí É um local Totalmente impróprio Para banho Não é uma piscina Não é um lago Não é um rio Pelo amor de Deus Onde é que estão os pais Que não veem isso Gente Não é local Para banho Ponto Entendeu gente Pelo amor de Deus Vamos evitar Outras mortes Em seguida O Carlos Baganin Conversou com o tenente Do corpo de bombeiros Que vai alertar Sobre esse local Não é local Para banho Ponto Não vá tomar banho aí Pelo amor de Deus Não deixe seus filhos Ir até aí Pelo amor de Deus Vigir teus filhos Antes que você perca os teus filhos Para a gente corrigir Eu vou pedir ao nosso pessoal Lá da exibição Que volte aquela foto Da família do restaurante Que eu agora tenho o nome Do menino que está na foto Se vocês puderem voltar lá Eu espero vocês voltarem na foto Aí O menino que está de boné É o Charleston O menino que está de boné Aí é o Igor A esposa do Igor O Charleston A prima do Igor E o pai do Igor É o Charleston Que estava com eles Lá do restaurante Do Casbah Ok? Beleza A família agradece Que eu coloquei a foto aqui Não precisa agradecer Ô Gilberto Meu nome Seu jornal é muito bom Eu queria trabalhar de motorista Mas está difícil Pois tenho minha carteira Para caminhão e ônibus Eu já trabalhei de motorista Mas nunca trabalhei fechado Por isso fica difícil Alguém dar uma chance Pois só quero uma chance Para trabalhar Por favor me ajude Meu nome é Maurício Meu número é 9194-0463 Minha carteira é AD Para caminhão e ônibus Se você precisa de um motorista Para trabalhar de caminhão ou ônibus Ligue para o Maurício 9194-0463 9194-0463 A Adriana Me mandando o WhatsApp Que ela tem um colchão de casal Para o Eduardo Adriana Vou passar esse telefone seu Para o casal Que está me pedindo O colchão Tá bom? Vou passar para a moça Que está me pedindo o colchão Gilberto Aqui na Monte Alverde Tem água dia e noite Correndo na rua Nos ajuda por favor Tem São Miranda Tem água jorrando dia e noite Lá na rua Monte Alverde Diz a telespectadora Que mora no local Boa tarde Gilberto Luz Aqui é o Mano do Camboriú Sobre o Parque Linear Apesar das obras do parque Estarem atrasadas há anos As mortes não tem ligação nenhuma Com a administração pública Até porque Temos toda a extensão do Rio Camboriú Sem fiscalização alguma Cadê os pais da criança? Concordo com você Mas também a empresa Que está fazendo a obra E a prefeitura Teria que ter colocado Mais informação no local É a minha opinião E respeito todas as demais Mandar um abraço Para o meu amigo Júlio Carvalho Que todo dia está ligado Aqui no programa Do Panorama Geral Júlio Um abraço querido Sucesso Felicidades para você Ô meu amigo Eu me chamo Leandro Procuro serviço E auxiliar de cozinha Ou de frentista Auxiliar de padeiro Sou de Camboriú 9229-8987 Beleza pessoal? Era isso que eu tinha Aqui no Whatsapp Eu tenho um recado Aqui no meu Na minha página Diz o seguinte Boa tarde Gilberto Luz Minha vizinha Precisa urgente De um par de boletas No último mês Devido a uma complicação Pelo fato dela ser diabética Ela teve que amputar Uma grande parte do pé Hoje devido a essa amputação Ela não pode pisar Até que a pele se regenere Enquanto isso Para se locomover Ela vai engatinhando O que também já está Causando alguns machucados Peço sua ajuda Para conseguir essa doação Desde já agradeço Sua atenção Abraço Daniele Quem por favor Tiver um par de boletas Daquela paraxila Aquela Aquele par de boletas Por favor Ligue aqui Para a TV Panorama Urgente 3360101 De uma pessoa diabética Que perdeu parte do pé Está precisando Desta boleta A pessoa está Para dar Está engatinhando Deus que me perdoe Se você tiver um par de boletas Ligue para mim Urgente Estou precisando Estou precisando Para doar Aqui para uma pessoa O Gilberto Meu nome é Jocely Queria o número Do emprego De babá Ah Eu já vou passar Para você Jocely Só você aguardar Que eu já passo Para você O número Lá da Da pessoa Que quer Uma babá Eu já vou passar Para você Fica tranquila O Gilberto Meu marido Meu marido Precisa De um serviço Ele trabalha Como motorista Carteira para carro E bota Trabalha também Como entregador Quem estiver precisando É só ligar No número 9968 4398 9968 4398 Ele se chama Ricardo Tem registro de carteira Com essa profissão Obrigado Deus te abençoe Amém Que Deus abençoe A senhora E seu marido também A senhora só não colocou O nome do seu marido aqui O cidadão Que é trabalhado Em motorista No 9968 4398 Coloca o nome Do seu marido aqui Que aqui não tem O nome do seu marido Tá Para a gente poder Anunciar Beleza Ele quer trabalhar De motorista Gilberto Quero fazer uma denúncia Sobre o posto Santa Regina Várias vezes Já fui vacinar Meu filho Nunca está Responsável Pela vacinação Fora que o horário Não é cumprido Assim não dá Esse posto Precisa ser observado Por alguém Responsável Gilberto Luz Ó Atenção secretária De saúde Aí de Camoriu A telespectadora Diz que já foi Várias vezes No posto Santa Regina Para vacinar O filho E nunca está Responsável Pela vacinação Cadê a Responsável Pela vacinação Do posto Santa Regina Com a palavra Secretária De saúde O nome da pessoa Que quer trabalhar De motorista É Ricardo É Ele tem motoria Ele é motorista E tem experiência 9968 4398 Ricardo Já vou lá Calma Boa tarde Gilberto Luz Boa tarde Ok Estou sempre Estou sempre Estou sempre a sua Estou sempre a sua Estou sempre a sua A Ediclé Ediclé Um beijo Querida Eu preciso falar com você Eu vou ligar para você Vou te ligar Ediclé Estou precisando falar muito com você Fale comigo no final do programa Pelo WhatsApp Ediclé Eu preciso falar com você Hoje eu meio até O Pai de Muletas Carol Carol Vou fazer contato com você sobre o par de muletas Belão, obrigado o Bia aqui tem um recado aqui Rua Monte Pitangueira 444 não sei o que é isso aqui depois a gente vê hoje o Bia tem o par de muletas só pegar na rua 2650 número 711 Érico, o Érico eu já vou entrar passar o teu telefone para a pessoa, tá Érico e muito obrigado, o Érico também tem o par de muletas quer dizer, já arranjamos dois pares de muletas, que maravilha, né que boa audiência que tem esse programa muito obrigado ao Érico e a e a pessoa que está também doando aqui uma um par de muletas olha, presta atenção em uma semana duas botas no Parque Linear não é local para tomar banho, não deixe seus filhos ir para lá pelo amor de Deus e ouça o que diz o telete do Corpo de Bombeiros para o repórter Carlos Bagani sobre o Parque Linear lá, sobre tomar banho daquele local veja e Gilberto, a gente conversa agora com o Tenente Isidoro ele que é do Corpo de Bombeiros aqui de Balneário Camboriú e Camboriú sobre essa questão do Parque Linear Tenente, em menos de uma semana duas mortes por afogamento aqui nesta lagoa formada do Parque Linear qual é a dica do Corpo de Bombeiros e também o pedido para a população aqui da região o pedido que a gente faz exatamente isso não tomei banho nesse local tanto adulto quanto criança em nenhum momento se banhar nesse local esse local foi construído pela prefeitura por dois motivos um, contenção de enchentes e outro, tratamento de água para consumo humano justamente por esses motivos e também porque o local esconde vários perigos ali no fundo como pedras galhos arames profundidade irregular todos esses perigos desaconselham totalmente o banho nesse local até porque o projeto não prevê essa utilização para se banhar e sim para armazenagem de água para captação contenção também das enchentes e não é um local apropriado para isso a gente sabe que nesse verão nesse calor muita gente procura mas que procure um outro local mais seguro porque aqui parece seguro exatamente a aparência do local nos pode nos induzir a acreditar que ele seja seguro porém não é seguro é um local totalmente inadequado procurem quando surgir as ondas de calor aí procurem os locais onde você conhece cachoeiras rios mares aí onde você conhece onde você tem o costume de tomar banho e não utilizem esse local para essa finalidade até porque como o senhor falou o fundo pode ter arame farpado restos de materiais porque é um lugar que a obra está inacabada também esse problema exatamente está inacabada estão sendo realizadas escavações aqui no local não nesse momento mas provavelmente semana que vem quando o calor melhorar quando diminuir as chuvas vai ser continuada as obras aqui da empresa que ganhou a licitação que está fazendo o trabalho da prefeitura e tenente então fica a dica assim se alguém verificar principalmente crianças e adolescentes tomando banho nesse local qual a atitude de ser tomada claro primeiro é chamar a atenção mas tem uma atitude de chamar o bombeiro polícia como é que faz chamem o bombeiro chamem a polícia chamem qualquer órgão público que vá ajudar a retirar essa pessoa desse local esse local enfim não é considerado para banho e a preocupação nós falamos também com o secretário Miranda vai ser feito uma sinalização que até então não existe isso também é um problema né pois é estivemos em contato ali com os órgãos da prefeitura eles nos passaram a informação de que a empresa que está construindo a obra ela deveria ter sinalizado já anteriormente esse local dizendo que é um local impróprio para banho porém não foi feito ainda mas acreditamos que nessa semana aí vai ser feito essa sinalização perfeito conversamos com a gente Isidoro passando essas dicas esses cuidados e também reforçando que o parque linear ele não está acabado ainda está em obras e não é próprio para banho ele foi feito para a captação de água para tratamento e também para a contenção de cheias Carlos Magarin para o jornalismo da TV Litoral Panorama eu gostaria que vocês deixassem no ponto pede para o pessoal da exibição no ponto do tenente diz que ali é totalmente imprópria banho e tem lixo ali não dá para fazer isso só vamos repetir depois a entrevista do tenente só bota a parte do tenente depois no outro bloco porque a gente tem que repetir isso morreram duas pessoas e precisa alertar que isso não é local para banho está cheio de restos de materiais até a área de farpado tem ali dentro pode ser depois no próximo bloco a gente tem que repetir essa matéria pelo amor de Deus precisamos alertar os pais as crianças não o parque linear não é local para banho está cheio de detrito restos de construção concreto pedaço de concreto tábuas paus arame farpado pedra não é local para banho o local é completamente desnivelado da questão da profundidade tá não é local para banho ponto o tenente acabou de dizer o local totalmente próprio para banho ponto cheio pelo amor de Deus não deixe seus filhos ir lá para esse local porque não é próprio para banho pelo amor de Deus tá ok beleza eu volto em seguida porque os carnês do IPT1 continuam sendo entregues em balneário você vai saber na reportagem de Magali daqui a pouco após os comerciais ok boa tarde tudo bem a Bianca tem 16 anos vou fazer 17 em março estou procurando emprego tenho experiência de um ano como secretária estou cursando o último ano do ensino médio 9666 3216 9666 3216 ok Marli anunciado a pessoa está me dando o lombo da panificadora aqui lá do rolo o cara disse que é amigo do cara do sindicato tem as costas quentes não é assim não meu amigo não tem nada de costas quentes não ô seu menino o negócio é o seguinte eu queria falar sobre os carnês está pronto o albial dos carnês os carnês do IPTU continuam sendo entregues em Balneário põe na tela e Gilberto desde o início do ano está sendo distribuído aqui em Balneário Camboriú os carnês do IPTU o Imposto Predial e Territorial Urbano onde toda a construção tem um valor conforme o seu tamanho e sobre a dimensão do terreno também e eu converto com o secretário da Fazenda Roberto Castilho a respeito da situação Roberto começou desde o início do ano essa distribuição mas ela é específica tem para prédios garagens edifícios casas como é que funciona essa distribuição de fato nós começamos a distribuição já no comecinho do ano de 2016 fizemos a entrega já em 100% dos edifícios localizados na cidade de Balneário Camboriú começamos pela região central e em seguida fomos para os bairros e todos os prédios de Balneário Camboriú já receberam o seu carnê de IPTU estamos agora ainda até o dia 28 de fevereiro nós estaremos aqui no Colégio Ivo Silveira fazendo a entrega dos demais carnês das casas e dos terrenos normais aqui esse poço fica retirado dos carnês de todo o restante da cidade de todos os imóveis que não estão localizados em prédios eles são entregues aqui no Colégio Ivo Silveira e na subprefeitura da Barra na subprefeitura da Barra nós entregamos dos imóveis do Nova Esperança e de todas as praias agrestes no horário do meio dia às 5 e aqui no Colégio Ivo Silveira das 8 às 18 horas sem intervalo para o almoço além do carnê retirado aqui no Ivo Silveira e na Barra qual outra maneira de ter esse carnê do IPTU? na Barra é lá na subprefeitura da Barra o contribuinte também pode emitir esse carnê pela internet no site da Prefeitura de Balneário Camboriú que é o balnearocamboriú.sc.gov.br E Beto qual é que foi o aumento que teve o IPTU sempre todo ano tem um reajuste natural de 2015 para 2016 qual foi o aumento? Foi o aumento permitido por lei 10,0985% E essa questão também alguma divergência em valores pode ser resolvida direto aqui no posto? É interessante essa pergunta até estava conversando com o Domingos agora que é um dos responsáveis aqui pelo nosso posto de entrega então qualquer divergência que o contribuinte notar na hora que recebeu seu carnê de IPTU ele já pode conversar com qualquer um dos nossos atendentes conversar com o seu Domingos e todas as divergências todas as diferenças elas já são acertadas na hora aqui para o contribuinte E Beto tem uma estimativa de qual o valor a ser arrecadado esse 2016? Nós devemos ter uma arrecadação aí perto de 100 milhões de reais com a receita da IPTU Outro detalhe também Beto a questão do pagamento a vista parcelado como é que funciona? A vista nós temos o desconto de lei que é 10% até 31 de janeiro então nós já intimamos e pedimos que os contribuintes venham aqueles que querem aproveitar do desconto até o dia 31 de janeiro que venham nas unidades que retirem o carnê porque se tiver alguma divergência nós vamos ter que analisar ainda para o contribuinte poder pagar e obter o desconto de 10% até 31 de janeiro e até o dia 29 de fevereiro desculpa nós vamos fazer a entrega aqui no colégio Ivo Silveira e também na subprefeitura da Barra o contribuinte também vai ter oportunidade de ter o desconto de 5% e o parcelamento como é que pode ser feito? Parcelamento em até 12 parcelas e quem está em dívida do ano 2015 2014 pode retirar 2016 e pagar como é que faz essa questão do atrasado? Retira o carnê de 2016 normal e os débitos vencidos vão na prefeitura emita lá a guia do valor que ele quer pagar se todas as parcelas se alguma parcela nesses aspectos a prefeitura ela é bem ela é bem facilitadora o interesse é que o contribuinte esteja em dia com as suas obrigações com o município de Balneário Camboriú Olha se você tem alguma dúvida sobre o carnê de IPTU pode ir até a prefeitura eles já estão entregando os carnês de IPTU vá até a secretaria da fazenda para colocar em dia o seu carnê do IPTU qualquer dúvida só ir até lá olha se a moda pega ia ser muito bom diz que a presidente Dilma eu li um ano passado na internet que ela gasta dois mil reais por dia para ir trabalhar de helicóptero ela sai da residência oficial para ir para o planalto de helicóptero diz que gasta dois mil reais por dia para ir trabalhar de helicóptero se essa moda que pega ia ser muito bom a Argentina venderá aviões presidenciais presidente passará a utilizar apenas voos comerciais o novo presidente da Argentina Maurício Macri anunciou que o país aposentará a frota de aviões presidenciais conhecido como Tangu ou Boeing 757 utilizado pela presidência desde os anos de 1990 deve passar para o cheque D que é orçado em mais de 20 milhões de dólares dentro de um programa de redução de gastos públicos o governo Macri optou por retirar de serviço o avião que será colocado à venda no mercado do estado atual também serão vendidos o Tangu 2 e 3 um Fokker F28400 Fellowship portanto em 92 com a chegada do Tangu ainda no governo Carlos Benin a Argentina passou a contar com o avião presidencial mais moderno de toda a América Latina com o agravamento da crise argentina nos últimos 16 anos a opinião pública passou a questionar o uso de um avião presidencial ainda assim em 2014 a então presidente Cristina Kirchner optou por adquirir o Boeing 737-500 com 21 anos de uso a aeronave deverá ser reincorporada à frota da Aerolíneas Argentinas por hora apenas o Tangu 10 o Liajet 60 deverá permanecer na frota ó boa iniciativa do presidente da Argentina quem sabe o pessoal aqui copia esta ideia muito boa né olha em uma semana duas mortes no parque linear por afogamento então a gente precisa alertar novamente o parque linear é totalmente inviável para banho não é local para banho gente há um desnível de profundidade há resto de materiais de construção no fundo inclusive arame farpado pelo amor de Deus não deixe suas crianças tomarem banho no parque linear preste atenção o que disse o tenente do corpo de bombeiros ao repórter Carlos Magalini do panorama geral vamos ver de novo e Gilberto a gente conversa agora com o tenente Isidoro ele que é do corpo de bombeiros aqui de Balneário Camboriú e Camboriú sobre essa questão do parque linear tenente em menos de uma semana duas mortes por afogamento aqui nesta lagoa formada do parque linear qual é a dica do corpo de bombeiros e também o pedido para a população aqui da região o pedido que a gente faz é exatamente isso não tome banho nesse local tanto adulto quanto criança em nenhum momento se banhar nesse local esse local foi construído pela prefeitura por dois motivos um contenção de enchentes e outro tratamento de água para consumo humano justamente por esses motivos e também porque o local esconde de vários perigos ali no fundo como pedras galhos arames profundidade irregular todos esses perigos desaconselham totalmente o banho nesse local até porque o projeto não prevê essa utilização para se banhar e sim para armazenar de água para captação contenção também das enchentes e não é um local apropriado para isso a gente sabe que nesse verão nesse calor muita gente procura mas que procure um outro local mais seguro porque aqui parece seguro exatamente a aparência do local pode nos induzir a acreditar que ele seja seguro porém não é seguro é um local totalmente inadequado procurem quando surgir as ondas de calor procurem os locais onde você conhece cachoeiras rios mares onde você conhece onde você tem o costume de tomar banho e não utilizem esse local para essa finalidade até porque como o senhor falou o fundo pode ter arame farpado restos de materiais porque é um lugar que a obra está inacabada também esse problema exatamente está inacabada estão sendo realizadas escavações aqui no local não nesse momento mas provavelmente semana que vem quando o calor melhorar quando diminuir as chuvas vai ser continuada as obras aqui da empresa que ganhou a licitação para fazer que está fazendo o trabalho da prefeitura e tenente então fica a dica assim se alguém verificar principalmente crianças e adolescentes tomando banho nesse local qual a atitude de ser tomada claro primeiro é chamar a atenção mas tem uma atitude de chamar o bombeiro polícia como é que faz? chame o bombeiro chame a polícia chame qualquer órgão público que vá ajudar a retirar essa pessoa desse local esse local enfim não é considerado para banho e a preocupação nós falamos também com o secretário Miranda vai ser feita uma sinalização que até então não existe isso também é um problema né? pois é estivemos em contato ali com os órgãos da prefeitura eles nos passaram a informação de que a empresa que está construindo a obra ela deveria ter sinalizado já anteriormente esse local dizendo que é um local impróprio para banho porém não foi feito ainda mas acreditamos que nessa semana vai ser feita essa sinalização perfeito conversamos com o presidente Isidoro passando essas dicas esses cuidados e também reforçando que o parque linear ele não está acabado ainda está em obras e não é próprio para banho ele foi feito para captação de água para tratamento e também para a contenção de cheias Carlos Maganin para o jornalismo da TV Litoral Panorama gente o local é totalmente impróprio para banho há um desnível de profundidade tá? aquilo ali não foi feito para tomar banho tem restos de material de construção no fundo pedras concreto paus tábuas certamente tábuas com pregos enferrujados arame não é local para banho pelo amor de Deus evite esse local para banho não é local próprio para banho não leve suas crianças não deixe seus filhos ir para lá que vai haver mais bote por afogamento não é um local próprio para banho volto a repetir pelo amor de Deus então pronto consegui as muletas aqui duas pessoas doando as muletas já mandei pelo facebook a Adriana que está doando o colchão já mandei para a pessoa que está precisando do colchão e amanhã contar com o Carlos Baganinho e o Sandro Voltolini para ir lá na casa dessa senhora da dona Regiane que pegou fogo a família toda perdeu tudo o que tinha hoje de manhã eles não puderam ir porque foram no parque linear foram gravar lá as mortes no parque linear mas amanhã com certeza eles vão passar aí dona Regiane eu vou passar o telefone para o Carlos Baganinho para eles irem até aí vamos fazer uma campanha ajudar vocês conheço o Renata o trabalhador ali do do estacionamento da Avenida Central dá para fazer um apoio agora Sandro Voltolini podemos fazer apoio o destaque agora do Panorama Geral é para a previsão do tempo põe na tela em Balneário Camboriú a quinta-feira terá predomínio de sol mas por conta do forte calor podem ocorrer chuvas fracas e isoladas as temperaturas variam entre 21 e 29 graus no vale sol e chuva a mínima é de 17 no sul do estado sol e poucas nuvens as temperaturas variam entre 21 e 29 graus e no oeste céu claro com predomínio de sol durante o dia a máxima é de 29 amanhã sexta-feira em Camboriú permanece a condição de sol e possibilidade de chuva os termômetros marcam entre 22 e 27 graus na capital Florianópolis sol e pancadas de chuva a máxima é de 27 no norte sol entre nuvens a mínima é de 15 graus e na serra predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens as temperaturas variam entre 13 e 25 graus mandar um abraço para o meu amigo Silvio para a dona Nena lá do Varadão um pastel de camarão que a dona Nena faz aquele Varadão não tem lugar nenhum do mundo aqui em Baldeário tá é um pastel o gerente agora é o Charuto perfumado agora é o gerente do Varadão vamos lá fazer um fiado lá e mandar um abraço para o perfumado para o Charuto o Mosca o Aranha o Leandro o Bagri o Bagra é então uma turma boa lá um abraço para todo mundo sexta-feira quero ver se eu dou uma passadinha aí para tomar um refrigerante aí com vocês tá tomar um suco de laranja um suco de abacaxi com hortelã gosto muito é o santo promete que vai levar aquela caixa de sol vai ser uma beleza a partir das 6 horas da tarde nós vamos tomar conta do Varadão é fazer uma visita que faz tempo que a gente não passa por lá é pode ir embora o santo Votolini tá na hora? pode muito obrigado a você pela audiência pela sua participação no Whatsapp no Facebook tudo de bom para você tá muita luz para você eu fui beijo até amanhã mas não é paixão não Tchau, tchau.